Pisou no freio do seu carro e percebeu uma trepidação no pedal? Está acontecendo isso aí com o seu carro? Bem, os possíveis problemas são, primeiramente, o empenamento do disco. Isso é muito comum quando, às vezes, você passou por uma situação de uma temperatura muito elevada dele, ou seja, desceu uma serra, ficou pressionando o pedal do freio com muita frequência, por muito tempo ele gerou superaquecimento. E, às vezes, até você passou por uma poça d'água, recebeu ali um choque térmico e aí, então, levou esse tipo de problema de empenamento. Ou também, você pode ter problemas de empenamento no cubo da roda, que é o elemento que faz a fixação, que serve como um suporte para o disco e também aqui, é claro, para a própria roda em si. Então, o cubo da roda, se ele estiver empenado, também vai gerar uma trepidação no pedal. Isso porque a própria pastilha vai meio que se modelar nessas ondulações aqui do disco e vai transmitir tudo isso também para a própria direção, que está ligada aqui no terminal de direção, o braço axial, caixa de direção, e aí você sente isso também na própria direção em si, ou então no próprio pedal, que isso ele vai modular através do próprio fluido de freio, que vai sentir essa vibração pelas linhas de freio que recebe, então, a movimentação. Então, atenção exatamente a esses dois detalhes e para diagnosticar isso, somente levando para uma oficina, o mecânico vai colocar ali um relógio comparador, vai colocar uma ferramenta para poder fazer essa análise de como está o empenamento. Kleber, dá para consertar? Sim ou não? Depende do grau ali de empenamento. Muitas vezes, você levando para uma oficina especializada que faz o passe no disco, ele vai conseguir resolver. Mas, para isso, o disco precisa estar nas medidas corretas, deve estar dentro das tolerâncias. Caso contrário, será necessário, então, a substituição, seja do disco, é claro, no caso do cubo de rodas, somente a troca, não tem o que fazer. Quer saber mais sobre esse tipo de manutenção? Quer aprender a cuidar bem do seu carro? Acesse na descrição o nosso guia definitivo de manutenção automotiva, que eu mostro passo a passo aí para você. Um grande abraço e até mais!